Olá, sejam bem-vindos ao Alerje Debate. No programa de hoje vamos falar sobre as arboviroses, doenças que são transmitidas por mosquitos. Esse tema ficou um pouco em segundo plano nos últimos dois anos devido à pandemia do coronavírus, que tomou conta dos noticiários e que também exigiu muito do poder público, porém nunca deixou de estar no radar das autoridades e dos especialistas em saúde. Não à toa, um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que os casos de dengue no Rio de Janeiro tiveram um aumento de 300% entre os meses de janeiro a outubro deste ano, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Para falarmos sobre os principais cuidados, diagnósticos, formas de tratamento e para tirar todas as nossas dúvidas sobre essas arboviroses, eu recebo o Subsecretário Estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, e o infectologista pediátrico e membro do Departamento de Infectologia da Soperd, a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Dr. Charbel Miguel Haddad Cury. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, Dr. Charbel, Dr. Mário. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui no Alerje Debate. Olá, Rafael. Olá, Dr. Charbel. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para esclarecer a população. Olá, Rafael, Mário. Um prazer, uma honra. Dr. Charbel, eu começo o nosso bate-papo com você pedindo para você destrinchar para a gente o que são de fato essas arboviroses, essas doenças transmitidas por mosquitos e no que elas se diferenciam do ponto de vista de diagnóstico, vamos dizer assim, de cada uma delas. Bem, as arboviroses são doenças transmitidas por artrópodos, que a gente não está falando só de mosquitos, mosquitos, carrapato, tem diversos tipos de insetos que podem fazer a transmissão das doenças. Aí nós estamos falando de mais de 100 doenças que podem atingir o homem, desde febre do nilo, febre do Mediterrâneo, febre cremeia-fongo, até as que a gente conhece, as clássicas que são as mais antigas do Brasil, que a gente já tem aí muito tempo de convivência, como dengue, febre amarela e as mais recentes que vieram para sempre. Como chikungunya e zika. Então, esse termo arbovirose não é um termo taxonômico, não é um nome científico, é um nome que agrega todas essas doenças transmitidas por esses insetinhos, que vão transmitir esses vírus para um indivíduo. E muitos deles têm aspecto zoonótico, ou seja, ele passa em algum período por um hospedeiro intermediário para que possa fazer também um processo de amadurecimento. Outros vão do homem direto para o inseto e depois voltam para o homem. Perfeito. E as mais conhecidas que a gente tem no ser humano, pelo menos, é dengue, chikungunya e a zika, né? Sim, são as que a gente tem mais visto aqui no Brasil, né? Lógico que, vez por outra, vem alguns relatos ainda que a gente chama de anedóticos, né? Alguns relatos que vem nos surpreender do nada, de uma febre do Nilo, que não é comum aqui, umas surpresas que aparecem como febre do Sabiá, né? E a gente espera que continue sendo ainda relatos, ainda isolados, né? E não sejam relatos que fiquem para sempre, porque eu tive até um paciente que uma vez foi para o Venezuela, lá tem febre maiara, febre uropústica também, são vírus, arbovírus também, né? Desses, parecidos com dengue, chikungunya e zika e que o paciente, a filhinha do paciente nasceu doente, assim também, parecido. Então, deixa a gente muito assustado, porque você não sabe o que fazer, né? E aí vem ainda um COVID-19 para deixar você ainda na dúvida e vários estudos vêm deixar eles ainda nesse limbo, nessa zona cinzenta do que é um, do que é outro. Então, o diagnóstico fica ainda mais difícil. Agora, Mário, pegando esse gancho do Dr. Charbel falando da COVID, né? Eu também falei isso no início da nossa conversa. Esses números agora de aumento da dengue, né? Foram registrados aí 300% de aumento no Rio de Janeiro comparado ao ano passado, foram mais de 10 mil casos notificados, 14 óbitos. Isso assusta um pouquinho. O que você acha que aumentou, se deve esse aumento do número de casos? Você acha que a população, de certa forma, muito preocupada com o coronavírus, deu uma relaxada daquele controle do quintal de casa, enfim, ao que você atribui esses números e fala um pouquinho também como é que a Secretaria tem visto esses dados, né? Como é que vocês receberam esses dados também? Bom, Rafael, na verdade, a gente tem acompanhado a evolução de casos de dengue no Brasil, que a gente avalia o cenário epidemiológico no país para saber qual é a perspectiva para o Estado. No Rio de Janeiro, geralmente, as grandes epidemias, elas começam nas regiões mais quentes, por exemplo. O Rio de Janeiro tem um clima totalmente favorável para a proliferação do mosquito e a sua característica socioeconômica, essa vocação turística automaticamente faz com que o vírus circule com muito mais facilidade e ele se reproduza e se distribua dentro do Estado do Rio de Janeiro e depois ele toma outras regiões do país. Então, a gente acompanha essa evolução até por conta dos quatro sorotipos, são quatro sorotipos diferentes de bens, né? Então, a gente tem, acompanha desde quando começaram, desde quando circularam cada sorotipo, né? Cada vírus, um, dois, três ou quatro, para a gente saber qual é a possibilidade de um desses sorotipos entrarem no Estado a partir da suscetibilidade, ou seja, da capacidade das pessoas serem infectadas por esse vírus. São pessoas, por exemplo, que não tiveram contato com esse vírus no passado, com nenhum dos quatro. Então, quando um sorotipo circula no entorno do Estado, a gente monitora. Isso aconteceu em Minas e São Paulo no ano de 2018, praticamente, né? 2018 a 2019. Houve uma grande epidemia nesses dois Estados e a gente esperava que em 2019, 2020, houvesse uma explosão de casos de dengue-2. Por que o dengue-2? Porque foi o vírus que circulou, tinha circulado há mais de dez anos. Em 2008, fez a grande epidemia no Estado do Rio de Janeiro, com mais de 250 óbitos, quase 300 mil casos na ocasião e que chocou o país, né? O Rio de Janeiro ficou marcado com aquela grande epidemia de dengue. Então, a gente esperava que o sorotipo circulando novamente em São Paulo e Minas Gerais, nós teríamos a reintrodução, porque nós começamos a detectar a entrada do sorotipo 2 na região do Médio de Paraíba, que é uma região que faz limítrofe com o Estado de São Paulo e também alguns municípios que fazem limítrofe com Minas Gerais. Então, a gente já esperava que houvesse uma explosão em 2019 e 2020 pelo vírus 2. Alguns municípios tiveram uma transmissão importante nessas regiões, mas houve sim o que você citou. Em 2020, nós tivemos a entrada da pandemia. Automaticamente, não vou dizer que são sintomas parecidos, mas alguns dos sintomas confundem. Por exemplo, a febre, febre alta. E, obviamente, naquele período da pandemia ainda era uma doença pouco conhecida e quando a gente começou a perceber, a gente começou a ter aumento de número de casos em 2020, simultaneamente começaram a aparecer os casos de COVID. Então, isso confundiu. E, obviamente, a gente foi vendo a gravidade, uma doença mais grave, a população ficando em casa, tendo que ficar em casa, aquela coisa fica em casa, não pode trabalhar, trabalhar em home office. Automaticamente, o que a gente entende é que houve uma subnotificação de casos de DEM. Não quer dizer que as pessoas não tiveram DEM. Mas, provavelmente, pode ter havido também uma própria concorrência, né? Você tinha um vírus que circulava com muito mais velocidade que é um vírus inspiratório. Muito mais velocidade que um vírus transmitido pelo mosquito. Como o Dr. Charles falou, a Dengue é uma doença transmitida por um mosquito. Ela precisa da ação de um mosquito. Já a COVID, ela era transmitida pelo simples fato de você estar se comunicando, falando. Então, ela tem uma capacidade, um potencial muito maior de reprodução. Possivelmente. Isso não é uma resposta taxativa. A gente não tem comprovação de que houve essa barreira. Mas, a gente também discute essa possibilidade de que houve, sim, uma barreira para o vírus da Dengue por conta da contaminação pelo vírus da COVID. Outras situações também cogitadas. Nós cogitamos, né? Isso que é a população, quando ela ficou em casa, foi obrigada a ficar em casa pela necessidade do isolamento, do afastamento. Ela pode ter tomado alguns cuidados com a Dengue. Em casa, cuidando do seu espaço, evitando criadores. Isso também pode ter acontecido. Uma outra situação é a não procura. Porque, para a COVID, a gente orientava no começo, foi uma recomendação do Ministério, só procura o serviço de saúde quando estiver sentindo formas mais graves. Por exemplo, falta de ar. Falta de ar. Então, automaticamente, a pessoa tinha lá uma febrícola e tal, e ficava em casa. Entendeu? Não procurava o serviço de saúde. Então, a gente pode ter tido, nesse período, uma subnotificação. Isso foi uma das avaliações. O que a gente percebe de 2020, né? De 19, 20 para 2022, é que já observamos, no início de 2022, um aumento. Como você citou aí, foi um aumento de 300%. A gente tem visto, sim, a circulação do sorotipo 2, que é aquele que nós esperávamos. Nós temos uma população suscetível, uma grande parte da população, principalmente, crianças, né? Se a gente considerar, dormiu oito, menores de 15 anos. É uma população que não teve contato com o sorotipo 2. Obviamente, essa é uma população com maior vulnerabilidade, com maior suscetibilidade, inclusive, para ser infectada por esse vírus. Por isso, a gente observou esse aumento agora, no início de 2022, desculpa. Então, esse aumento, como você citou, é de 300%. A gente saiu de 2.600 casos para 10.600. Então, isso é realmente um período preocupante que a gente alerta, né? Nós estamos aqui monitorando, caso a caso, né? As incidências em todos os municípios do estado, os 92 municípios do estado, a gente avalia por região e vai conversando, discutindo com os municípios para ir implementando as medidas de controle de acordo com a necessidade. Perfeito. Agora, doutor Charbel, queria que você, pegando esse gancho do Mário falando, queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos da dengue, né? Esse tipo 1, 2, 3, são 4 formas desse vírus, né? E sobre isso que ele falou também dessas crianças pós-2008, né? Que não tiveram contato com esse tipo de vírus, né? A gente pode dizer que é como se fosse uma cepa, comparando com a COVID. A importância também dessas crianças terem cuidado redobrado nesse período agora, né, doutor? É, a dengue, ela trabalha com uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica de vários sorotipos diferentes, né? Diferente da chikungunya, por exemplo, que ela trabalha só com sorotipo único. Então, você pega, cria imunidade e você tem imunidade, proteção. Dengue não. A dengue, ela envolve, assim como, por exemplo, o Hulk, que fala no filme lá do Vingadores, um complexo construto de camadas, em que você tem quatro sorotipos que vão circulando, né, de formas dicotômicas, né? Eles têm momentos em que um tá mais, o outro tá menos. E aí você tem aquela questão de você ter imunidade, de pegar a doença, criar imunidade para aquela doença, e depois ter uma imunidade até um pouco limítrofe para um outro, né, por um período curto. E aí, ao mesmo tempo, circula junto, desdica-se com gulia, e aí também pode misturar anticorpos. Então, toda essa mistura de anticorpos faz com que o Brasil, Filipinas, Sudeste Asiático e tudo mais, seja um ambiente endêmico, extremamente difícil de você prever qual sorotipo que vai circular. Mas o que o professor Mário falou muito bem é que, no momento que você tem um sorotipo que está prevalente naquele momento, ele some por um bom tempo, e o sistema de vigilância que ele muito bem coordena, né, como subsecretário, faz isso há muitos anos, né? Não vou falar os anos, senão ele vai ficar jateado comigo, mas ele faz isso há muitos anos, e com maestria, o Rio de Janeiro é um dos melhores serviços de vigilância da DENC, que, aliás, é um que inaugura o Rio de Janeiro do Brasil, né, desde as primeiras epidemias de DENC no Brasil na década de 80, 70, 80, é que o que a gente pode prever é o fato de que, se aquele sorotipo some por um tempo, as crianças que estão nascendo não estão tendo contato com ele. Consequentemente, elas vão ficando suscetíveis, ao passo que, quando aparecer novamente esse sorotipo, a gente pode ter crianças infectadas. Por exemplo, eu estou preocupado com o sorotipo 2, que já tem um tempo que ele está sumido, é um sorotipo bastante preocupante, pois ele não faz aquelas epidemias catastróficas, como, por exemplo, o 4 faz, mas ele tem maior letalidade, maior taxa de morte por paciente, ele faz serosites, infecções, ele faz uma lesão pleural, espécie respiratória, ele evolui com maior gravidade, mortalidade, a gente vê aquele paciente chegar no posto para tomar um sorinho e sai dali chocado, né, então é um paciente que tem uma evolução muito rápida, né, eu já vi pacientes evoluírem assim, mais praticamente. Então, o sistema de vigilância do Rio de Janeiro está detectando essa preocupação, nos últimos anos a gente tem visto mais sorotipo 4, sorotipo 1, né, não sei o 3, Mário Sérgio, não sei se o 3 está mais, mas eu acho que o 2, ele está meio sumido mesmo, o que a gente tem visto também no sistema de vigilância por aí. O sorotipo 3, né, Dr. Chávez, ele circula desde, ele não circula desde 2002, 2003, né, nós tivemos pouquíssimos casos depois disso, então a gente tem um acúmulo aí de suscetíveis também muito maior do que o 2, mas ele já não circula há bastante tempo, é o próximo, né, da lista de uma preocupação que a gente teria aí de 20 anos, né, pessoas abaixo de 22 anos, seria o público suscetível ao vírus 3, mas a gente não tem identificado, não sabemos o motivo, é um sorotipo que veio, entrou uma vez e o 2, por exemplo, já é a terceira vez que ele entra causando preocupação, o 1 já circulou duas vezes, o 4 também ele já circulou ali na 2010 e agora mais recentemente ele também circulou, o 3 a gente não entende por que ele desapareceu, né, mas a introdução ou a reintrodução do vírus 3 também traria para nós uma grande preocupação. Nesse momento a gente não tem identificado ele no estado, nem em outros estados do país, por enquanto. Então hoje a nossa preocupação ela está concentrada no sorotipo 2. Agora, doutor, sorotipo 1, 2, 3 ou 4, a pessoa vai até o posto de saúde, é identificada com a ADEM, quais são as formas de tratamento? É a mesma forma de tratamento? Quais são elas primeiro de tudo? E se são as mesmas para qualquer sorotipo desses que venham a aparecer, como é que se trata isso? Ela tem um critério de tratamento muito bem estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, esse tratamento foi mudado lá em 2009, no protocolo da OMS, que o Ministério da Saúde incorpora e ele coloca basicamente dividido em dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Não tem como mudar esse lugar comum, né? Então se eu tenho um paciente que não tem fatores de risco, se não é uma criança pequena, um idoso, um indivíduo que tem comorbidades, um indivíduo que consegue ir ao posto, voltar, não é um morador de rua, ele não tem uma comorbidade social, não uma comorbidade clínica, ele pode e ele não tem também os sinais de alerta, que eu vou falar daqui a pouco, ao ter os sinais de febre, e dengue é importante que a gente esteja claro, ele tem que ter febre de duração até sete dias, geralmente não passa disso, se passar de sete dias, dez, quinze, não é dengue, não é dengue, e geralmente aí de 48, 72 horas de febre alta, e quando acaba a febre associada a sinais e sintomas, hoje é que você vai ter dor atrás dos olhos, né? Retrorbitária, mialgias, dor nos músculos, dor nas articulações, náusea, vômito, dificuldade de se alimentar, prostração, tudo mais. Então, terminado esse tempo, você tem aí 72 horas de defervescência, a febre acaba, acaba. Quando a febre acaba, e aí a gente fica preocupado, podem ter sinais hemorrágicos, podem ter vômitos, desidratação, pode ter choque, pode ter a pressão cair. Então, esses sinais de alerta, né? Sinais de sangramento, sinais de choque, outros sinais, são a preocupação que a gente tem que ter para que a gente possa ir acionar os planos a mais para tratamento da dengue. Porque até então, se o paciente não tem sinais de alarme, tratamento é um tratamento basicamente de suporte, né? Antitérmico e hidratação em casa com o soro de hidratação oral ou bastante líquido, né? Você bota aí um terço e dois terços, né? Um terço de hidratação oral e dois terços de outros líquidos, né? Chás, água e tudo mais. Ao passo que se você tem sinais de alerta, aí você já tem que buscar um pronto-socorro para poder fazer um hemograma, ver se é o hematóptico, ver suas plaquetas, né? E aí, geralmente, o paciente fica em um day clean, que ele recebe hidratação dentro da emergência, fica em observação para ver se ele vai ter sinais de choque, se ele vai evoluir para um dengue grave, né? E o dengue grave, geralmente, ele precisa ser internado, muitas vezes, ou em enfermaria ou em ambiente de CTI, dependendo da gravidade. Agora, para a gente fechar esse bloco, doutor, você falou dos sintomas, dos sinais de alerta, né? E como os sintomas são parecidos também, né? Seja com dengue, com chikungunya, ou até a própria covid-19 também, né? Febre, enfim. Queria que você faça um pouquinho sobre isso. Qual o momento certo de se procurar uma unidade de saúde? Ou quais as características específicas que as pessoas, o paciente, deve ter ali para ele, ah, eu estou com dengue, eu estou com, ah, não, é covid. Qual é a dica-chave aí que o senhor acredita que seja para o paciente estar mais bem instruído? A dengue, basicamente, ela é uma doença febril aguda, de febre alta, acompanhada de prostração intensa, mas algumas diferenças são importantes, né? A chikungunya, por exemplo, tem uma dor articular muito forte. Tanto é que o nome chikungunya é um idioma maconde, que é um idioma africano, né? Bantu, né? Africano, onde nós somos descendentes, que significa aquele que se encurva, né? Então, é uma dor forte, de forte intensidade. Então, é uma doença, é uma dor articular muito mais forte que a da dengue. É uma febre que também parece com a da dengue, mas não é uma febre tão alta e persistente quanto a da dengue. Diferentemente da zika, que é uma febre um pouco mais baixa, às vezes nem tem febre, tá? Outro ponto importante é as manchinhas no corpo, né? O rache. A dengue é um rache mais terminal, é mais no final, cinco a seis dias depois. A zika, muitas vezes, começa o quadro com um rache, né? Com uma mancha no corpo. E a chikungunya é no meio do caminho, né? Você pode ter as manchas no meio dos dois, três dias, e aparece até umas bolhas também nas mãos ou nos pés, que são vesículas e bolhas, né? E essas bolhas podem aparecer também na chikungunya. Outro ponto importante é a conjuntivite, né? Que na dengue não tem essa conjuntivite. Você vai ter mais chikungunya e zika. Então, alguns pontos são importantes para essa diferença. Essas são as principais que a gente vê, né? E, claro, chikungunya e zika não vão levar o paciente a tomar soro porque a pressão dele abaixou. Muito raramente o que marca mais a chikungunya é a dor. É uma dor forte de intensidade, uma dor que muitas vezes ele tem esse quadro subagudo e crônico, né? Ele vai ter por meses, até anos, podendo chegar até cinco anos de dor da chikungunya. O medengue é um quadro agudo, o vírus, depois de sete dias, em dez dias, ele vai embora do seu corpo e encarou. Diferentemente da zika e da chikungunya. Perfeito. Doutor Charbel, doutor Mário, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso intervalo. E na volta a gente retoma esse assunto. Tem muita coisa para a gente falar aqui que merecem a sua atenção. Não sai daí não, é um minutinho só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.